e para toda amiga hoje eu vou te ensinar essa receita aqui com dois ingredientes que vai deixar sua pele maravilhosa pele de porcelana a gente adora uma pele de porcelana né então amiga fica aqui pega essa dica e já faz possivelmente você vai ter esses dois ingredientes em casa tá se você não tiver amiga na esquina da sua casa tem então bora lá para esse vídeo como amenizar muito as manchas e as rugas com uma escova de dente calma que não é escova com escova de dente não é amiga não vai pensar essa aqui eu deixo especial para fazer essas receitinhas hoje eu vou ensinar para você uma receitinha caseira maravilhosa que eu faço de vez em quando e vai melhorar muito a sua pele eu vou até chegar perto aqui pertinho para vocês verem como minha pele sem maquiagem sem nada de maquiagem no rosto ó tá vendo eu tenho poucas rugas aqui tem uma linha de expressão aqui tem os pelezinhos de galinha mas é pouco e as manchas ó só essa aqui que é a ceratose que eu tô tratando né mas o resto ó eu tenho sardinhas que eu sou muito branca eu sou italiana então não tem jeito tem que ter uma sardinha aí né mas olha como que minha pele é boa porque eu faço as receitinhas caseiras então se você gosta de receitinha caseira já fica aqui amiga pega essa dica aqui que essa dica aqui é de milhões hein vamos lá o que você vai precisar você vai precisar de um sabonete glicerinado presta atenção não pode ser outro sabonete para essa receitinha tem que ser o glicerinado certo eu vou colocar aqui mais ou menos umas duas colherzinhas ó é só para fazer a receitinha não faço para sobrar viu ó um mais ou menos umas duas colheres calma que eu vou te mostrar qual qual colher que é tá essa aqui ó colherzinha de café e aí o próximo ingrediente que você vai colocar é só dois ingredientes vou mostrar o jeito certo de passar e como que você tem que fazer depois tem um antes durante depois amiga presta atenção para não fazer errado em depois ficar aí brigando comigo ó antes de você fazer qualquer receita no seu rosto faça um teste alérgico antes para ver se você não vai ter alergia de alguns componentes às vezes você pode ser alérgica e não sabe então eu sempre aconselho você aplicar um pouquinho aqui se deixar cinco minutos se não ficar vermelho e não gostar aí você pode passar no rosto tá vim de qualquer jeito hoje a gente aí eu gosto assim mesmo ser natural e gente como a gente gente como você né porque daí vocês entendem direitinho né aí uma fala assim ai porque tanta receitinha que você fala nessa no seu rosto no seu canal era para você ter virado um bebê já até isso escutei olha bebê eu não sei mas que eu tô não estou gastando com estética é essas coisas já é uma grande vantagem que eu faço só as receitinhas caseiras né de falso aqui só tem a minha boca né porque eu fiz preenchimento como vocês sabem porque que eu fiz se você não sabe amiga vai tentar saber que foi bem triste mas tudo bem no final das contas deu tudo certo né vamos continuar a receitinha você vai precisar ó de iogurte natural você vai achar esse iogurte lá no mercado gente eu adoro inclusive para você comer é muito bom para pele também viu amiga humm eu adoro se você acha muito azedo dá até para você pôr um melzinho que também é bom para pele humm aí você vai pegar ó vai pegar duas colheres porque o iogurte ele tem o ácido láctico eu coloquei duas tá gente vou mostrar para você hummm hummm o ácido láctico clareia muito a pele aí você mete os dois ingredientes você vai fazer isso aqui lá no seu banheiro como eu não tô no banheiro eu vou eu vou dividir o vídeo tá mas eu quero que você vê ó fica isso aqui ó essa esse mingauzinho aqui né ó então bora lá começar agora a aplicação tá porque tem que ser com uma escova de dente ter escova de dente ela já faz uma esfoliação na sua pele ativa o colágeno pode vir aqui nessa região aqui também viu gente ó que não pega galinha tá pode vir então ela ativa o colágeno e faz o seu organismo entender que precisa ir ali produzir colágeno né então você faz movimentos circulares não aperta a escova a escova tem que ter umas cerdas macias passa aqui no código de barra amiga ó no código de barra inventaram esse nome eu acho interessante porque fica parecendo um código de barra né ó vem aqui faz no seu pescoço faz no seu colo na sua mão aonde você quer melhorar quer remover rugas tá linha de expressões vai fazendo aí amiga ó aí o que que nós vamos fazer em seguida depois que você passou em tudo deu uns movimentos aí deu uma limpadinha na sua pele porque a pele vai ficar limpíssima tá linda você pega deixa agir por uns 10 minutos essa essa misturinha aqui minha filha do céu agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar minha pele deixa eu dar uns 10 minutos aqui fora da cama que hoje eu não tô ao vivo e já venho com o rosto lavado e vou mostrar o que que tem que ser aplicado depois tá pode passar uma camada generosa aí minha amiga vai fazendo a movimentação aí até sua pele você sentir que sua pele já tá um pêssego então vou lá lavar pera agora eu vou fazer uma coisa que vai ser muita polêmica tá mas gente pra mim é ótimo então eu faço e eu não vejo problema nenhum ó eu fui lá lavar e eu tô vendo que eu tô cheia de cabelinho tá vendo aqui cabelinho um monte ai já vou aproveitar e já vou tirar aqui né então como que eu faço faço com gilete mesmo gente ó e eu faço mostrando pra vocês ver que é verdade ó tá vendo fazer barba barba cabelo bigode gente do céu esse papo de engrossar pelo não existe vou te explicar porque se você tem um pelo fininho o meu pelo do meu rosto tá fininho ele não vai engrossar o que que acontece que na ponta do pelo é mais fino na raiz é mais grosso então quando você raspa vai aparecer a pontinha primeiro mas não quer dizer que engrossou entendeu então ó eu tiro tudo amiga fica melhor até pra passar maquiagem olha aqui tiro tudo cuidado pra não arrancar a sobrancelha amiga ó até no nariz eu passo ai gente eu acho ótimo não sei se você faz assim mas eu acho maravilhoso ó dia de fazer o bigode a barba ai agora eu vou lá e vou lavar o restante entendeu tava passando aqui no paninho ó agora eu vou lavar e vou mostrar o que eu faço depois espera ai amiga gente minha pele ficou um espetáculo ai que que eu faço eu pego um filtro solar de corpo porque minha pele é muito seca então o uso de corpo pra mim é maravilhoso tá e eu passo bem porque senão pode sair de casa ou até mesmo ficar dentro de casa sem protetor solar porque senão vai manchar a sua pele tá então é você pega passa um filtro solar ai se for de dia se for a noite você pega e passa um creme hidratante e vai dormindo outro dia você passa o filtro solar ou você usa uma 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 base um cor essa aqui eu faço tá e já tem filtro solar então daí você pode usar ela também ó aí se você você vai sair da rua você vai tá protegida sua pele branquinha clarinha 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 pode qualquer pessoa qualquer tom de pele fazer essa essa receitinha que sua pele vai uniformizar com a cor da sua pele vai deixar mais clarinha tá a receitinha que eu ensinei e espero que vocês tenham gostado da dica de hoje né amores amanhã nós vem com mais diquinha aqui hein um beijo te espero amanhã tchau tchau